Eu queria puxar um pouquinho algumas dicas de como que a gente pode, onde a pessoa que está ouvindo aqui o nosso podcast pode se informar. Então, o que você, quais são os veículos que você costuma se informar? Quais indicadores também? Então, consumir indicadores direto da fonte, acho que também é uma dica importante, né? Mas o que você costuma acompanhar no dia a dia que você pode passar para as pessoas também? Legal. Bom, primeiro assim, a gente, em relação a notícias, a gente costuma buscar os grandes jornais aí, que inclusive alguns deles nós estamos trazendo aqui. Valor Econômico, Globo, esses caras. O Valor Invest, que é um específico do Valor Econômico também e tal. Então, assim, busquem os grandes jornais sobre economia, isso sempre vai ter uma área de Estadão, né? Então, esses caras grandes e renomados, eles sempre têm uma área de notícias sobre imóveis. E aí, claro, mesmo para eles, vale as dicas que a gente está dando aqui. Confira isso, vê se funciona, entende, entenda a batida da matéria e tudo mais. E além disso, bom, claro, você tem que vir no blog do Lucrando com Imóveis, e no Lucrando com Imóveis e no nosso grupo de WhatsApp, aqui é garantida só informação de alta qualidade, preocupado só com o investidor, né? Então, não deixe de seguir, você está investindo em imóveis, nosso blog, nosso podcast, nosso grupo de WhatsApp, tá? De fato, a gente traz sempre informação de muita qualidade. E além disso, a gente costuma, eu costumo ver, assim, algumas fontes primárias de informação, que não são matérias, né? Então, por exemplo, o Boletim Focus do Banco Central, toda segunda-feira sai, ou sexta-feira, se não me engano, uma vez por semana, fala muito de inflação, tudo mais. Isso é mandatório, né? Essa macroeconomia com tudo. Os índices FIP e ZAP, que mostram valorização, mostram aluguel, etc e tal, muito importante, né? E são números que não são matérias, são coisas que trazem indicadores. O radar da Abraim Kifip, que é, ele mostra qual que é a temperatura do mercado imobiliário, Abraim Kifip, tá? Vale a pena ver, mostra muita coisa de como é que está andando, que direção está indo. E também tem o da ABCIP, que é a Associação Brasileira de Financiamento, de bancos e financiamento, instituições financeiras, que também traz muito volume de financiamento. Vamos falar de uma matéria daqui a pouco sobre eles também. Então, esses caras são os caras principais aí, que têm indicadores. E os grandes veículos, como a gente falou, o valor econômico, obviamente, se destaca, e mais alguns. Mas aí, sempre que você for ver uma matéria, vale a pena colocar a lupa aí e dar uma olhada dentro do que a gente está conversando no episódio de hoje. e aí e aí e aí